O contrato com a empresa vencedora para executar a construção da passarela de concreto que liga os bairros Deon e oficinas foi cancelado. A obra vai ser paralisada imediatamente e não tem previsão para retorno. De acordo com o prefeito Juarez Ponticelli e o vice Caio Tukarski, são vários os motivos para a decisão da prefeitura em realizar o cancelamento. Entre eles, questões técnicas como a inviabilidade do solo da beira-rio, onde seriam montadas as vigas da ponte. Além disso, alguns itens apresentam valores que não condizem com a realidade. Por exemplo, guindaste, que precisa para içamento dessas vigas dentro do rio. O valor que estava contemplado ali era ínfimo e não cobria nem 1% da necessidade, então traria uma impossibilidade da execução. E pela forma daquele projeto concebido, precisaria de muitas balsas dentro do rio. E essas balsas não são balsas comum, são balsas que tem que vir de Itajaí, de Santos, pelo mar. Então o custo seria algo que impossibilitaria, geraria uma série de aditivos. E diante dessa insegurança que nós sentimos nesse momento, nós estamos decidindo fazer o cancelamento. A intenção da prefeitura agora é abrir uma licitação para que um novo projeto para a ponte de concreto seja feito. Desta vez, realizado por uma empresa especializada. O projeto que estava em andamento foi produzido pela Amurel e não teve custos aos cofres públicos. Já em relação aos recursos garantidos para a obra, eles vão continuar em espera até que o novo projeto seja aprovado. No entanto, a expectativa é que acabe custando mais do que o projeto anterior, orçado em um milhão e quinhentos mil reais. Não tenho valores aqui para dizer a vocês de quanto que nós mencionamos, porque justamente por isso nós estamos contratando um novo projeto. Então a gente compreende a angústia das pessoas. Nós estamos frustrados nesse momento, eu disse que é um sentimento meio de frustração. Mas, às vezes, é muito melhor você, antes de começar algo, você parar do que ter uma nova novela como aquela que a gente vivenciou da ponte de Congonhas, onde no decorrer da obra a gente teve que fazer adaptações e isso gera riscos do ponto de vista jurídico-administrativo e principalmente transtornos e indignação das pessoas que não conseguem compreender. Para tentar diminuir as consequências à população, a prefeitura anunciou que vai reformar a estrutura da ponte Pêncil no local. A licitação já está com abertura prevista para o dia 12 de janeiro. O valor da obra é de cerca de 149 mil reais. O prazo está estipulado para 19 de fevereiro, data em que está marcada a volta às aulas na universidade. Se o tempo não colaborar para que a obra fique pronta, a prefeitura também tem uma alternativa. Se não estiver apta, o município vai disponibilizar um ônibus que durante o período que a ponte não estiver conclusa, a ponte Pêncil, a tradicional, nós vamos usar esse transporte para possibilitar as pessoas fazerem esse fluxo.